Pela Assembleia Legislativa do Paraná para estar ao lado dos paranaenses, vem furacão. Lançamento para Canóbio, vai cruzar a boca no gol! Torcedor, Pablo, solte um grito! Gol! É, é do Atlético, é do Atlético, é do Atlético! Encurralado o time americano, tentava sair e não dava, roubada de bola na intermediária e ela metida para Canóbio. Ele ingressa na grande área, não foi fofinho. Ele vê a passagem, a penetração do Pablo lá dentro da pequena área. O lançamento, assistência perfeita, com precisão do Canóbio, para a alegria, para a alegria do doutor Gustavo Melo, do Eduardo Santana, para a felicidade do doutor Alessandro Doria. Que jogada agora do Canóbio, ele faz o cruzamento, acha, sem marcação, gol aberto, escancarado, Pablo. Ele é artilheiro, ele é matador na hora certa, no local exato, não corrige. Cruzil, a bola entra, está lá dentro do gol. Jogados 45 minutos do primeiro tempo. Vira, vira, virou, vira, vira, virou, vira, 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 virou. Furacão está na frente, Pablo. Pablo é o nome dele, 92 é o número da camisa dele. Ele fechou, chuta, a bola entrou, está lá dentro do gol. Desafoga a massa rubro negra no Paraná, em todo o Brasil. enlouquece a nação rubro-negra na arena em Curitiba, no Paraná e nos quatro cantos do nosso país Atlético Paranense 2 Pablo, América 1 o relato é meu, o gol é do Pablo e o detalhe é seu Tonival Crispim